Olá, pessoal! Eu sou a Ariane Torres, e neste vídeo eu vou ensinar como fazer essa abóbora amigurumi utilizando o fio Núbia da Têxtil Piratininga. Com esse fio e agulha 4, ela ficou com 12 cm de diâmetro e de altura. Contando aqui com o caule, ela ficou com 9 cm de altura. Pra fazer essa peça, eu utilizei o barbante brilho Núbia da Têxtil Piratininga na cor laranja. Esse daqui é um pink, mas a abóbora vou fazer na cor laranja. Ele é 85% algodão, tex 984, o novelo tem 195 metros e 200 gramas. E vou trabalhar com agulha de crochê de 4 mm. Nós vamos começar fazendo 7 pontos baixos no anel mágico. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, em toda essa peça, nós vamos trabalhar em múltiplos de 7 pontos. Vou fechar aqui o anel mágico, e aí eu pego um fio de outra cor com o marcador de carreiras pra marcar aqui o final da minha carreira. Eu vou... E por toda a peça, nós vamos trabalhar no aumento, eu vou fazer dois pontos baixos no mesmo ponto. Porém, o segundo ponto, eu vou pegar somente a alça de trás. Por quê? Nessa alça que fica na frente, depois nós vamos passar o fio e puxar pra formar os gominhos da abóbora. Aqui eu vou fazer, então, sete aumentos na segunda carreira. O primeiro ponto, eu entro aqui pegando as duas alças, normal, como a gente sempre faz. O segundo ponto do aumento, eu pego somente a alça de trás. Isso pra todos os aumentos desta peça. Venho aqui no segundo, pego as duas alças, e depois a alça de trás. As duas alças, e a alça de trás de cada ponto. E vamos ficar com 14 pontos nessa segunda carreira. Agora, eu puxo bem o anel mágico, e eu gosto de fazer um nozinho pra ele não abrir mais. Venho com a agulha de tapeçaria, abro aqui os seis fios, eu vou pegar três pra cada lado. Pego aqui em qualquer ponto, só pra ele não abrir mais. E dou um nozinho. E sigo o mesmo raciocínio do amigurumi, que a gente já está acostumado. Então, agora, eu vou fazer um ponto e um aumento. Lembrando sempre de pegar o segundo ponto do aumento, somente pela alça de trás do ponto. O primeiro aqui, eu vou fazer um ponto sozinho. No próximo, um aumento. Nessa carreira, vamos ficar com 21 pontos. Então, é um ponto sozinho, pegando as duas alças. O próximo, pego as duas alças. E no aumento, que é o segundo ponto, somente a alça de trás. Essas alcinhas vão ficar uma em cima da outra. Na mesma direção aqui, olha. E depois, a gente vai passar o fio pra franzir e formar o gominho da abóbora. Então, eu vou seguir aqui até o final, pra ficar com 21 pontos. E depois, a gente vai passar o fio pra franzir e formar o gominho da abóbora. Terminada a terceira carreira, passo aqui minha marcação. Vou para a quarta carreira e agora serão dois pontos e um aumento. Vamos ficar com 28 pontos. E assim, nós vamos seguir fazendo os aumentos... Até ficar com seis pontos e um aumento na oitava carreira e 56 pontos no total. Então, vai aumentar aqui, vai ficar uma peça circular. Até a oitava carreira. Então, agora aqui são dois pontos. No terceiro, eu faço o aumento. Dois pontos. No terceiro, um aumento. E assim, a gente vai seguindo a mesma sequência. Três pontos e um aumento na próxima carreira. Quatro pontos e um aumento. Cinco, seis, até a oitava carreira. Seis pontos e um aumento. Cinquenta e seis pontos no total. Então, eu vou adiantar essa parte aqui. É o mesmo raciocínio de qualquer amigurumi com múltiplos de sete. Tem vídeos aqui no canal, se você não tem experiência com amigurumi. Procure o vídeo da esfera. Que lá eu mostro carreira por carreira como fazer a sequência. E quando chegar lá nos cinquenta e seis pontos, eu volto pra dar sequência aqui na abóbora. Cheguei aqui nos cinquenta e seis pontos, na oitava carreira. E agora, nós vamos trabalhar nove carreiras. Será da carreira nove até a dezessete, os cinquenta e seis pontos. Porém, a cada sete pontos, você vai pegar pela alça de trás. Sete pontos, a alça de trás, mesmo sem fazer os aumentos. Então, eu vou começar aqui. Pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Eu pego as duas alças do ponto, normalmente. No oitavo ponto, pego somente a alcinha de trás. E aí, repito. Sete pontos pegando as duas alças. No oitavo ponto, pego somente a alça de trás. Então, eu vou terminar aqui essa carreira, e as próximas vou trabalhar da mesma forma. Sete pontos, o oitavo pela alça de trás. Até a carreira dezessete, desta forma, sem aumentar. Terminei aqui a carreira dezessete com cinquenta e seis pontos. No total, foram nove carreiras, dessa mesma forma, sete pontos. Pegando as duas alças, o oitavo ponto pegando pela alça de trás. É normal que ele fique um pouquinho inclinado, porque a gente trabalhou aqui sem aumento, sem diminuição. Agora, nós vamos começar as carreiras de diminuição. A última que eu fiz de aumento, foram seis pontos e um aumento. Então, eu vou começar a diminuição com seis pontos e uma diminuição. Nesta peça, a diminuição, eu também vou deixar uma alcinha aqui, pra gente terminar de passar o fio e formar os gominhos. Então, eu vou começar com seis pontos normal, pegando as duas alças. E aí, a diminuição tradicional seria aqui no ponto sete e oito, pegando as alcinhas da frente, certo? Mas, como eu preciso deixar a alcinha da frente pra passar o meu fio, eu vou pegar a alça da frente do ponto sete e a alça de trás do ponto oito. E aí, eu faço a diminuição pra ficar com a alcinha na frente livre. Tá? Então, eu vou fazer mais uma vez aqui. Seis pontos normais. O sétimo e o oitavo, eu pego a alça da frente do sétimo e a alça de trás do oitavo ponto e trabalho a minha diminuição. Essa carreira e as próximas, eu vou trabalhar a diminuição desta forma. Então, eu vou seguir fazendo uma carreira com seis pontos e uma diminuição. A próxima, cinco pontos e uma diminuição. Quatro, três, dois, até chegar na carreira 23 com um ponto e uma diminuição. E eu vou ficar com 14 pontos. Aí, eu vou preencher e fazer o arremate. Então, aqui eu vou seguir essa carreira toda com seis pontos e uma diminuição. Vou fazendo diminuições progressivas até a carreira 23. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês como a gente faz o acabamento. Terminada aqui a vigésima terceira carreira com 14 pontos, que foi um ponto e uma diminuição. Eu puxei o fiozinho do arremate aqui do anel mágico pra fora. Que eu gosto de fazer o arremate com um nozinho. E vou preencher com o enchimento acrílico. Então, é só ir colocando aqui aos poucos, até preencher toda a abóbora. Já fiz aqui o preenchimento. E agora, vamos para a última carreira, que serão sete diminuições. Vou usar uma agulha mais fina. Pode ser a três ou a três e meio pra facilitar. E eu sempre apoio aqui na mesa. Pra facilitar. Então, eu continuo pegando a alça da frente, a alça de trás. Faço diminuição e vou fazer em todos os pontos. Corto, deixando aqui um pedaço de fio pra arrematar. Deslizo aqui o último ponto. E agora, com a agulha de tapeçaria número 13, eu vou fazer o arremate do falso anel mágico. Eu vou tirar aqui o fiozinho dourado, pra que ele não enrosque. É só desfazer aqui a torção dele. E cortar. E aí, eu vou pegando aqui pela alça de fora, de fora pra dentro, de todos esses sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Aí, eu puxo, fechando a abertura. E eu vou jogar esse fio aqui nesse mesmo buraquinho de ponto, pra fazer o meu arremate. Faço dois nozinhos e jogo o nozinho pra dentro da peça. Agora, eu posso tirar aqui a minha marcação. E vamos agora marcar os gominhos com o próprio fio, também, sem o fio metalizado. Então, eu vou cortar aqui um pedaço. Tirar o fio pra ele não enroscar. E vou passar com a agulha de tapeçaria número 13. Coloco o fio aqui na agulha. E aí, eu vou localizar aquele ponto, que a gente deixou as alcinhas do ponto sem fazer. Então, eu pego aqui, ó, na alcinha do ponto, em todas as carreiras. Vou localizando aqui o pontinho que a gente pegou pela alça de trás. E passo até chegar lá em cima. E passo até chegar lá em cima. E passo até chegar lá em cima. Cheguei aqui em cima. A gente vai puxar, franzindo levemente. E amarrar os dois fios por dentro, como a gente fez no arremate. Então, eu entro aqui. Saio em algum buraquinho aqui de ponto. Faço o mesmo com o fio inicial. Jogo aqui dentro. Saio aqui no mesmo. Conforme a gente puxa aqui, olha, ele vai franzindo e formando gominho. Você pode puxar mais ou menos, fica a seu critério. Eu ainda não vou dar o nozinho. Eu gosto de passar todos. Aí, eu puxo todos com a mesma tensão. Vejo como fica. E depois, eu venho fazendo os arremates. Então, pra cada gominho, eu passo um fio. Mais ou menos 20 centímetros. Lembrando de tirar o fio metalizado pra ele deslizar melhor aqui dentro dos pontos. E aí, repito isso aqui nos sete gominhos. Já passei aqui o fio pelos sete gominhos. Aí, eu vou puxando e dando um nozinho pra arrematar todos eles. E aí, depois, a gente puxa aqui um pedacinho do fio pra dentro. E vou cortando o excesso. Então, vou fazer isso por toda a volta. Aqui, ó, na parte de baixo, ele fica mais bonitinho o acabamento. E aqui na parte de cima, a gente vai colar a folhinha e o caule. Então, vou fazer tudo aqui. E agora, vamos para a folha e o caule. Pra fazer a folhinha espiral e também o caule, eu vou usar o Nubia também na cor verde. Os dois têm o fiozinho dourado. Eu começo aqui com 15 correntinhas. Correntinha simples. Vou pular aqui a primeira, venho na segunda e faço dois pontos baixos. E volto fazendo dois pontos baixos em cada correntinha. Então, vai ser um aumento em cada ponto. E isso vai fazer com que ele fique em espiral. Ó, ele já vai torcendo aqui. Venho até o final da correntinha. E aí, eu vou fazer... Mais 21 correntinhas e voltar fazendo 20 aumentos. Pra fazer duas partes como essa aqui. Uma de cada tamanho. Então, a primeira com 15 e eu volto trabalhando 14 pontos. A segunda com 21 e volto fazendo 20 aumentos. Então, eu cheguei aqui no último. Eu já tenho aqui a primeira parte enroladinha. Agora, eu faço aqui 21 correntinhas e volto trabalhando da mesma forma. Terminei aqui a segunda parte. Aqui na base, eu finalizo com um ponto baixíssimo e arremato. Esses dois fiozinhos a gente pode deixar pra costura. Então, aqui na parte do arremate. Eu posiciono e costuro aqui na parte superior. Se você quiser uma peça mais simples, você pode finalizar por aqui. Deixando só esse acabamento aqui da folhinha em espiral. Mas, eu vou passar pra vocês como eu faço o acabamento do caule. Pra ela ficar completinha. Então, eu venho com o fio verde. A agulha 4 novamente. Faço 7 pontos baixos no anel mágico. Fecho o anel mágico e vou usar o mesmo fiozinho de marcação. Porém, não vou fazer aumentos. Eu vou trabalhar aqui das carreiras 2 até as 5, somente esses 7 pontos baixos. Serão 4 carreiras... Com... 7 pontos baixos. Faço o mesmo nozinho aqui. Do anel mágico, então, vou seguir até a carreira 5 com 7 pontos. Terminei a quinta carreira com 7 pontos. Coloquei enchimento aqui dentro. E agora, vamos fazer uma carreira toda de aumentos. Então, nos 7 pontos, eu vou fazer 2 pontos baixos. E agora, eu posso fazer o aumento tradicional, pegando as 2 alças pra todos os pontos. Não preciso pegar a alça de trás, como a gente fez na abóbora. Então, é só entrar aqui em cada ponto. E fazer 2 pontos baixos em cada ponto. E aí, na próxima carreira, eu vou fazer 1 ponto e 1 aumento. Ficando com 21 pontos e posso arrematar. Então, essa carreira é toda de aumentos. A próxima, 1 ponto e 1 aumento. Então, eu já estou aqui com 14 pontos. Passo aqui a minha marcação. E agora, eu faço 1 ponto sozinho no primeiro. No segundo, 2 no mesmo. E aí, repito toda a volta. 1 ponto sozinho. E 2 no mesmo. Até o final. E aí, posso arrematar. Deixando o fio para a costura. Ou para o arremate, se você for usar a cola, né? Pra colar ele aqui na parte superior. Retiro a marcação no final da carreira. Faço ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. E arremato. Pra fazer costura, eu recomendo que você puxe aqui 3 fiozinhos. Pra não ficar muito grosso. Fica um acabamento melhor. E também retire o fiozinho dourado para não enroscar. Então, eu coloco aqui com alfinetes. Eu vou costurar, porque eu pretendo que ele seja o meu alfineteiro. E aí, não é legal aqui com cola. Pode ser que fique durinho, né? Então, você pode colar com a cola de silicone da Textil Piratininga. Ou adesivo universal, cola quente. Mas, isso mais se for pra uma peça de decoração. Como eu quero fazer ele de alfineteiro. Então, eu vou abrir aqui o fiozinho. Tirar o fio dourado. E costurar com 3 fios apenas. Coloco na agulha de tapeçaria. E vou costurar aqui tudo ao redor. Já fixando também as folhinhas. Vou fazer o ponto alinhavo simples, né? Pegando aqui na alcinha de fora e na abóbora. Pego aqui um pedacinho da abóbora e a alcinha de fora da última carreira. Terminada aqui a costura, eu faço o arremate da mesma forma. Joguei aqui os dois fiozinhos no mesmo espaço. Dou um nozinho e escondo o fio aqui dentro. E a nossa abóbora de Halloween já está pronta. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.